E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Um homem foi morto a tiros no interior do município de Serro Grande do Sul na manhã desta sexta-feira. A vítima, Jerry Adriane Duarte Maciel, de 44 anos, tinha antecedentes criminais e já havia cumprido pena. Segundo informações, o homem teria sido abordado por um indivíduo em um carro, sendo alvejado por ao menos 10 disparos calibre 9mm. O morador próximo teria ouvido os disparos e acionado a polícia. A Brigada Militar e a Polícia Civil atenderam a ocorrência. O local foi isolado até a chegada da perícia.